Um dos maiores acampamentos de ciganos da França foi desalojado nesta quarta-feira nas proximidades de Paris. 800 pessoas moravam no local. A desocupação veio quase dois meses depois de uma decisão judicial a pedido da Rede Ferroviária Francesa e da Sociedade Nacional de Ferrovias Francesas. As companhias são donas das áreas ocupadas. O acampamento surgiu após vários ciganos serem desalojados dos subúrbios da capital no verão e invadirem a Via Férrea. Segundo a prefeitura de Saint-Toy, a instalação colocava em risco o fornecimento de calefação urbana a Paris porque ficava perto de uma central responsável por 110 mil pessoas, além de hospitais. O governo da França calcula que haja até 20 mil ciganos no país. Mariluotim, Cuma.